Fala galera, beleza? O que eu falo com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo, estamos de volta com o The Manaphasic Repentance E no vídeo de hoje, novamente, buscando a redenção né velho, buscando a anti-zika Eu não sei o que aconteceu porque né, acho que nunca teve uma semana tão desastrosa como essa semana né Mas vambora, vambora Já vou clicar aqui no Randomize pra gente escolher o nosso personagem de hoje Nossa, tô até, mano, eu tô traumatizado com o Azul, eu tô traumatizado com começar vídeo velho Se a gente passar dos 5 minutos eu tô feliz Vambora, 3, 2, 1, qual que você acha dessa personagem? Eu chuto que vai cair em um... Eden Eu acho que tem que ter um Eden pra gente abençoar essa streak Tá, caiu o Tented Blue Baby até o The Lamb Tá bom, tá bom, tá bom Aceito Tented Blue Baby até o The Lamb Aceito Aceito, vambora Pelo amor de Deus, concentração Concentração Tá calor demais, cê tá doido Primeiro tem que ver se tá batendo muito mic Não tá Não tá Tá Concentração Pelo amor de Deus Ahn... Como é que eu guardo mesmo? Que eu guardo, né? E eu uso Eu vou liberar os dois baús Beleza Tudo calculado Não Agora não tem falha, mano Olha esse início Pelo amor de Deus Olha este início Mais dois... Dois de dano no olho Que da hora fica nele, né? Que aparência da hora Aliás, né? Move Ataque Movimente, ataque, cague e segure Ui, ó Belo tutorial Belo tutorial Tá faltando cagar mais aí Aliás, não esquece de deixar o gostei Pra apoiar O canal É muito importante Se você é novo, inscreva-se, tem vídeo todo dia meio de meio e sete e meia da noite Hoje não tem falha não, mano Hoje não tem falha não Eu as... Nossa, eu odeio ele Caga aí, caga aí Ih, tem live Essa semana deve ter muita live Deve ter live de segunda a segunda Meu Deus Ai, se me desse vida Calma Um, dois, três, quatro Cinco, seis Eu consigo pegar os... Meu Deus Ai, meu... Mano, por que? Calma Eu não posso Nossa, mano, eu não posso Era pra eu até pegar o outro O cálculo não deu Eu tenho que sair Não, eu já ia fazer cagada Eu tenho que sair Da sala de sacrifício Então, se eu pegar isso daí Eu vou ficar com meio coração e não vou conseguir sair Nossa, mano, eu pensei que... Se eu me tivesse, ia me dar a vida necessária Então, infelizmente, eu não posso pegar Nossa, era uma Power Pill, né? Mas... A Power Pill dura entre salas? Ai, velho, que difícil, velho Por que que todo começo de vídeo é tão difícil assim? Meu Deus, mano Por que que todo começo de vídeo é tão difícil? Mano, e essa música é macabra, velho Meu Deus, mano Meu Deus, mano Calma Momentos de tensão Eu não vou arriscar Ai... É, ok Não durava ainda as salas Olha isso Ok O Twisted Perna era melhor? Era melhor Mas a gente tá voando no primeiro andar, assim É uma vantagem gigantesca também Mas, né? Eu fiquei tenso, desculpa Era pra ter pego o Twisted Perna Quer dizer... É duas escolhas bem diferentes, né? Mas o Twisted Perna era muito forte, desculpa Fiquei tenso, velho Eu tô traumatizado com o início de vídeo, não dá um desconto Mas a gente tá viva, isso que é importante Esse que é importante Esse que é importante Esse que é importante O importante é que a gente tá viva Quero isso daqui Segura aí Ui Toma Link pra... Pra soltar bomba nesse... É difícil soltar bomba como bebê, mano Tem que esperar a bomba aparecer ali Olha, Bad Tripping eu não quero não, viu? Tava até... É que tipo... Calma Foi bem Estamos vivos Conseguimos um item de pacto Tá excelente Caraca, um coração vermelho, velho Coisa inútil Ai Vambora Tô confundindo o botão, velho Tá Agora E pro... Não, velho Calma Que guarda e E joga E eu usa Ou sei lá Coisa... Do bebê é confuso Tá, mas também Vambora Ai... Não lembro se eu dei os recados, mas enfim Essa semana deve ter muita live Tá? Então... Fica ligado aí, deve ter... É sexta lança o Legend of ourselves O que deve... A gente deve jogar bastante Inclusive deve ter live no sábado e no domingo Se eu estiver... Bem com isso Beleza? Então fica de olho ele lá no Twitch Tweet.tv barra força x10 Se a live começa às duas horas Também deve... Talvez essa semana comece... Uma meia horinha mais cedo Comece, né? Tipo, assim que eu ficar... Não tenta apagar esse fogo, né, velho? Não faz nem sentido Esquece esse fogo Então... Normalmente começa a duas horas Mas eu vou tentar abrir o mais cedo possível No caso, sei lá Dificilmente vai ser antes de uma e meia Eu não tenho chave Ok... Mas, né, fica de olho aí Que deve... Mesmo a live comece uns minutinhos mais cedo Termine uns minutinhos mais tarde Que, né, eu fiquei uns dias sem fazer live esse mês E tem que dar uma compensada E apoia o vídeo da 7 e meia aqui no YouTube, velho 7 e meia tá tendo vídeo quase todo dia Calma Que eu uso o que eu tenho E que... Eu uso o item da direita, tá? Ok, guardei a bomba Tô confundindo os comandos O Blue Baby B é bem forte Embora... Eu, particularmente... Eu, particularmente, não gosto muito do... Do sistema de bombas dele Eu queria que ele tivesse bomba independente, né Mas ele é um personagem bem forte Ah, e no Force Lives, que é meu segundo canal aqui no YouTube Tá tendo três vídeos por dia E vai ter mais, provavelmente Quando lançar mais jogo aí Três vídeos por dia Do save do zero Que a gente tá fazendo em live Então... Acompanha lá Tem muita... Mano... Muito conteúdo, mano Tem uma série inteirinha lá Um save... Você vai aprender a pegar todas as conquistas do Isaac Meu Deus do céu Uh, Black Rooney Caraca, eu não tive... Chave até agora, né Nossa, eu nem lembrava que isso aqui era... Mas vamos pegar, né E eu consegui uma chave Eu vou abrir o... O planetário Perdão pela tua semana Ainda tô zoado E o calor não ajuda Nossa, mas aí... Primeiro que não tem chave aqui E segundo que... Namastê, né Não sei Segundo que... Não sei porque essa palavra veio várias vezes na minha cabeça Não sei de onde eu aprendi, mas... Várias vezes essa palavra tá na minha cabeça hoje Eu não sei porque, velho Do nada Eu não sei nem o que significa Segundo que o quê, velho? Eu esqueci Eu ia abrir a... Primeiro que não tem chave E segundo que não tem, né Nenhum item que pressa, né Porque eu... Já que eu peguei o caos, né Não ia fazer diferença se eu abrir a loja ou não Que podia ter uma chave lá e tal Mas enfim Vocês não entenderam a play, né Agora a gente tem chance de planetário, né Porque a partir do momento que eu pego o caos, né Ele... Ah, eu não consigo, né Eu ia falar o Observe Rate, mas eu não consigo, né Vambora Calma Calma Isso aí Ahn... Ainda tem a super secreta Que pode estar... Caraca, certeiro, hein Sai fora Uh... Interessante Agora que eu tenho chave Agora que eu tenho chave, a gente pode abrir a sala de item, né Ok, dano e... Ah não, esse é dano e pílula Pílula não Runa Runa Eu vou zicar Mas a gente tem uma run, velho Como eu falei, eu não ligo de perder Ainda mais quando a streak tá tão baixa, né Mas eu ligo de perder de maneira burra ou... né Agora a gente tá bem Finalmente, velho A semana não começa na... Quer dizer, a minha semana começa na segunda Que é quando esse vídeo tá saindo Então é por isso que tá dando tudo certo Porque a semana já passou, né Mas a semana realmente começa no domingo, né Que é o dia que eu tô gravando Ou seja Não sei, porque... Não sei... Eu não sei... Tá muito confuso isso Mano, mas tá calor em São Paulo, hein, velho Meu Deus do céu, velho Nossa Ficar doente é ruim Mas ficar doente no calor É dez vezes pior, velho Nossa, velho Como eu odeio o calor, mano Como eu odeio o calor Olha o water é bom, vou pegar Como eu odeio o calor, mano Nossa, todo dia é um... Nossa, pra gravar, então Tem que ficar vinte e quatro horas por dia Com o ventilador ligado Já tô doente Ainda vai me fazer mal Mas se eu não ficar com o ventilador ligado Eu não aguento o calor Nossa, velho Como eu odeio o calor, velho Meu Deus Tem uma coisa que é boa fazendo calor quando você tá em casa Só é bom no calor Você ir na piscina, na praia Fora isso, não existe nada bom útil no calor Pra secar as roupas Acabou Isso aí dá dano de contato, protege a gente Eu vou... Eu vou pegar Vai... Eu vou quebrar as pedras que eu passar por cima, né? Que aí já não é talvez uma vantagem tão grande Mas enfim... Tá difícil ter alguma coisa levemente útil, né? Bom... Pegar bomba Coração aceito também Ok... Ok... Essa run tá sendo abençoada Quer dizer... Tá com efeito do caos, né? Vamos ver se o caos vai nos abençoar, né? Por enquanto não tá abençoando muito, não Vamos ver, né? Vamos ver se o caos vai nos abençoar Inclusive, comenta caos aí se você chegou nessa parte do vídeo Comentário também ajuda bastante no engajamento do vídeo Like, comentário e compartilhar Se você quiser compartilhar o vídeo aí Você é o deus do deus do deus Mesmo se você não tiver seguidor O ato de compartilhar O youtube valoriza Também ajuda, né? Se tiver pelo menos alguém aí que veja Ajuda a divulgar a palavra do canal Então... Compartilha o vídeo Aqui tá bloqueado Que susto, mano! Tem nada ali Ok... Horapeel Agora a Super Caraca, eu passamos em cima de um cogumelo e o cogumelo explode Ah, não tinha nada Não tem nada de explorar ali as salas Putz, aí ferrou, né? Bom, acho que eu prefiro levar o Dice Sharder do que a Black Rune, né? Caga aí, Blue Baby, na moral. Tem que lembrar que eu tenho que ir pro The Lamb, hein? Não posso esquecer. Nossa, quanto cocô de pedra tem ali. Ah, estratégia. Bom, nossa, voar é tão bom, né, velho? Nossa, como voar é bom, né? Tudo bem que o Dice de Pera era OP, mas... Voar é bom, hein? Voar é bom, hein? Na moral. Lembra de não ficar embaixo dele, porque ele é... Se você estiver embaixo dele, ele já tira Brimstone. Mano, eu tô muito pequeno, eu tô... Confuso. Pode falecer já, viu? Guardar a bomba depois. Você pegou aquele pacto inicial, quer dizer... Se a gente tivesse de anjo, seria bem melhor, né? Mas não tinha como não pegar um item... De graça, né, no início. Calma, deixa eu me hidratar. Aproveito pra se hidratar agora. Graças a Deus, não é XL. Lançou o novo jogo do Yu-Gi-Oh! 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 Master Duel? É isso o nome? Que, assim... Eu vi no Twitter, tipo, que tinha saído... Acho que... Eu vi alguém tweetando, tipo... Tá disponível no Switch. E aí eu falei, ah, vou testar. E é de graça. Eu falei, vou testar. Só que aí quando eu vi que era multiplayer, o foco... Eu nem vi, eu nem achei campanha, né? Deve ter uma campanhazinha, mas... Mas, enfim... Quando eu vi que o foco era multiplayer, até porque... Não sei o que passou pela minha cabeça, né? De não ser. Por algum motivo eu achei que ia ser... Mas, enfim. Falaram que tem uma campanhazinha, eu acho, mas... Deve ser mais de tutorial, eu não sei, mas... Mas, enfim... Eu baixei. Aí eu vi que era só multiplayer. Aí eu falei, mano... Eu não me dou com o jogo de Yu-Gi-Oh... Quer dizer, eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! Um dos meus favoritos é o de PS2, lá, o Duelist of the Rose. Só que, assim... O jogo do Yu-Gi-Oh! online... É o negócio mais tryhard do mundo. Porque... Eu tenho... Inclusive, mais pessoas comentaram. O Heitor... Comentou. Eu tava vendo a live dele hoje. E ele comentou que ele foi jogar e na primeira rodada... O cara invocou um bicho de 6200 ganhou dele e acabou. E é isso. Esse é o meu medo. Eu nem joguei, porque eu falei... Mano, vai acontecer isso. Eu vou querer jogar. Vou ficar mó feliz. Testando um deck. E o cara vai jogar um... Vai me combar e vai fazer eu passar raiva. E eu vou... Mano... Vou querer bater a cabeça na parede. Crack de Orb. The Virus. Tá. Não enxergar os itens aqui foi triste, hein, velho? Já que a gente tá de... Um Dice Shard, né? Não é se fazer o quê? E isso? Mano, assim, no Hearthstone, que é um jogo que eu... Né? Entendo. Quando eu volto a jogar bastante, você sabe, tipo, todos os decks que estão no MES... Sabe? Todos os decks que o pessoal tá jogando, você sabe. Mesmo assim, sabendo... Às vezes eu passo uma raiva do caramba. Imagina o Yu-Gi-Oh! Que eu nem sei. Nunca joguei... Tirando os jogos... Nossa, o que eu joguei foi o Duel Links. Mas, praticamente, nunca joguei online o Yu-Gi-Oh! Olha, combina pra gente esse item, hein? Mano, vou passar uma raiva. Eu falei, não. Muito obrigado. Tô fora. Eu estou fora. Nossa, eu tava aqui. Claramente eu sabia. Eu coloquei a bomba ali de propósito. Nem foi pra explodir o carinha pra tentar pegar uma moedinha. Tá, vocês têm que escolher agora. O item da esquerda ou o item da direita? Um. Dois. Três. Escolheram o da direita. Mentira, eu jamais vou saber qual escolheram. Mas eu tenho que escolher um, já que eu não... Ainda não prevê de futuro. Lembrando, pra mim mesmo, que eu tenho que ir pro The Lamping. Fico repetindo, porque é pra eu não esquecer. Que eu sempre esqueço os objetivos. É especificamente de ir pro... Quer dizer, nessa série eu tenho esquecido muitos objetivos, mas... Especificamente de ir pro... Quando é pra pegar positivo ou negativo, Corre muito risco de eu pegar o polaroid automaticamente. Pô, tamo bem, hein? Tamo bem. A peruca da mãe é um bom item. O jarro também é um bom item. Tudo estimado, eu diria, hein? Ele é um item comum na loja até. E ele é um bom item, mano. Ele é um bom item. Cada bicho que você mata... Entenda, você tem que matar. Não pode ser uma mosca do jarro. Você ganha uma mosca, velho. E cada mosca dá o dobro do seu dano. E cada dobro do seu dano... O bicho provavelmente vai morrer. Mentira, olha pra que tá acabado o dobro do seu dano. Dead's Key. Bom... Vamos rodar, né? Peerich. Uh. Bom, sem enxergar, eu não vou pegar. Se eu tivesse vida quase full ou full, eu pegava. Mas sem enxergar... Melhor não. Peerich. Nossa, eu nem tinha visto a aranha ali embaixo. Olha, já tá na hora de a gente achar alguma coisa, eu acho. A gente tá bem, mas... Agora a gente precisa melhorar um pouquinho de dano. Caraca, velho. Eu não... Mano. Caraca, deixa eu ver os itens, velho. Por favor, eu pedi muito. Olha quem apareceu. Só pra se pegar na minha cara que eu não peguei. Caraca, velho. Eu pedi muito ver item, mano. Na moral. Pô, eu peguei o caos e nunca mais vi os itens. Meu Deus, que raiva, velho. Caraca, que coisa chata, velho. Deixa eu ver o item. Pelo amor de Deus. É o mínimo que eu quero, velho. Pega a chave, por favor. Obrigado. Eu espero que vocês sejam orgulhosos de mim. Porque até agora a gente tá vivo ainda. Não fizemos misplay. O que quer dizer? A do... Twisted Pear, talvez. Porque o Twisted Pear era melhor. Mas voar... Ainda mais o Empty Vessel, que é um item que me dá escudo a cada 20 segundos numa luta. É isso, né? Eu não sei se eu vou levar não. E voo no primeiro andar. A intenção, provavelmente, se eu calculasse bem, eu pegaria o Twisted Pear. Talvez fosse um erro. Talvez. Porque voar, acho que no geral, é melhor do que o Twisted Pear. No final do jogo, o Twisted Pear seria melhor. Mas voar é bem mais safe, né? E evitar a gente tomar dano e tal. Mas enfim. Os dois... Foi uma misplay, porque eu deveria... Eu queria também. Eu provavelmente pegaria o Twisted Pear. Eu peguei o... Meu Deus do céu. Não tô vendo que eu tô de shield, mas... Eu peguei o Empty Vessel, porque eu sei que ele me dá vida, né? Eu acho que ele me dá vida. E aí, né? Eu não parei pra calcular direito minha vida. Se ia dar pra pegar os dois. Mas, né? Tirando isso aí... Estamos 100% aqui, hein? Aliás, se você não viu o último vídeo até o fim... Veja até o fim, velho. É incrível. É isso que eu tenho que falar. Se você não assistiu o último vídeo até o fim... Assista até o fim. Por favor. Nossa, eu ia ter um HPzinho pra mim. Vou abrir. É a minha loja, né? Quero... O DEF, velho. Uh, Relic. Power pill. Quase não vi os baús aqui do lado. É isso, né? A gente pode olhar aquela salinha de baixo ali. E olhar a sala de espinho. Vou ver se eu vou sentir falta desse... Se a gente vai pegar o próximo andar, hein? Ok. Absolutamente nada. Bom, perdemos o Tears, mas ganhamos dano, né? Então tá bom. Calma, eu tô vendo? Por que que eu tô vendo? Ah, por causa do Crocket de Orb. Eu tô vendo a sala secreta. Super secreta, aliás. Ai, que eu acessei a chave sem querer. Não tem como pegar isso aí. Vambora. Toma. 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 Guarda a bomba. Vambora. Lembrando que eu tenho que pegar o negativo, hein? Não a Polaroid. Desculpa, eu tava pegando vento no Mickey, velho. Mas, mano... Tá muito quente. Já falei que tá muito quente. Tá muito quente, velho. E eu odeio o calor. Nossa, velho. Couldn't Cross. Olha. Olha só. Calminha. Quero bomba. Aí. Qual bomba me interessa? Nossa, eu me assustei com as moscas do meu próprio cocô. Olha que ponto nós chegamos. Mano, mas é difícil fazer live essa semana, hein, velho. Caraca. Pelo amor de Deus, mano. Força pra mim aí, velho. Porque... Nossa, mano. Se gravar uns minutinhos eu já sou... O caos não tá abençoando a nossa run, hein. Não tô gostando. Vou pegar o coração. Vou pegar o coração. Vou pegar o coração. Ok. Bom, não temos o Twisted Pearl, mas olha só quem apareceu. Mas temos a alminha, né? Quase melhor. De dar um... Não quero não, velho. Muito obrigado. Tem que dizer que o cocô seria útil, né? Mas agora acho que não... Não vou abandonar a alminha. Tá, comecei a invocar bicho, hein. Pelo amor de Deus, amigo. Nossa, eu caguei pra caramba aqui. Que isso? Olha isso aqui fora de contexto. É muito bom, inclusive, né? O que sua mãe deve pensar quando você tá... Tá passando, aí você ouve aí algum cara falando... Nossa, eu caguei pra caramba. Ela deve ficar no mínimo pensando... Isso, meu filho tá assistindo, né? Deve ser incrível. Deve ser incrível. Ai. Tô precisando de usar meu item. Quase que é a vida máxima. Ah, a sala secreta que sempre aparece, né? Tava demorando pra aparecer, inclusive. Boa. Saúde de item. Ok. É útil, né? Pelo menos. Não dá pra reclamar tanto. Bora, né? Essa é a minha última andar que eu tenho loja, né? Então... Isso, alminha. Doa pra mim, porque você tem mais sorte. Caraca, velho. Olha isso. Achei o segredo, velho. Preciso de uma alminha sempre que for doar. O que esse andar dá? 20 moedas. Que inútil. Mas eu não posso... Ah! Calma. No xeol dá um item de pacto. Bom, vamos lá no xeol. Caraca, eu achei o segredo, velho. É só doar... Só fazer a alminha doar e o jogo não percebe aqui no xeol que eu tô doando. Incrível. Ai, velho. Tá muito quente, mano. Pelo amor de Deus, velho. O meu... Nossa. Ai, calma. Mas eu preciso deixar o like pra eu achar meu chinelo. Ei. Mano, quase não... Mano, não sei como é que eu achar meu chinelo. Eu acho somente tanto, velho. Meu pé não sabe buscar as coisas direito. Sem os olhos ajudar, hein? Ai. Vambora. Minha já foi. Vem com o consagrado no bagulho do Blue Baby, não vem? Ou não? Vem, né? Caraca, mas você vai aparecer em algum lugar pra me atacar? Mano, nessa versão azul eu odeio ela, porque a mãe já foi bufada e ela já invoca bicho igual doida. Então na versão azul ela nem aparece. Isso não ataca ela nunca, quase. Eu não tive pacto de novo. Eu não tive pacto de novo, agora eu tenho vida pra trocar no pacto, mas não tive. Vambora. Ah, não, mano. Ah, não, mano. O poder do poder do próprio Blue Baby. Mano, eu tô muito rápido. E pequeno. E tomando um monte de hit agora. Tanto hit que eu tomei nessa sala. Não entrega o jogo, pelo amor de Deus. Velho. Mosca. Calma. Agora foi culpa da mosca, velho, que explodiu a mosca em mim. A mosca... Uh, graças a Deus. Ok. Não. Larga isso. Não sei lá onde tá o boss, mano. Orph, speed down. Não. Como é bom voar, hein? Imagina não voar nessa sala. Apesar que talvez seria rápido. Mas voando é zero problemas. Que isso? Ele se soltou, mano. Por que eu tô com essa Power Pio até agora? Provavelmente que não apareceu nada melhor, mas... Uh, era um walker bom, hein? Nossa, quase pegou em mim ainda. Acho que o familiar é porque ele me defendeu. Uh. Tava prestando atenção nos cocôs enquanto eu olhei pro lado. A metade do lock tava a um centímetro de mim. Meu Deus. Calma. Isso aqui eu quero. Isso aí, acho que não, hein? Não. Melhor não. Desculpa. A gente não tem nem mais essa energia pro pessoal. Em mim, que já tem vindo no vídeo passado, né? Não nesse. Nossa, olha o womb que é. Boa. olha essa sabe uma dourada troll é muito inutil não sei se você esteja no gridir mas mesmo assim 99,9% das vezes ela vai ficar em uma sala inútil que não vai te adiantar de nada sei lá o máximo que você pode fazer é uma moving box para levar ela para os lugares não sei o petro putz vai ter que usar nesse andar a petro tem que lembrar da hora walker o graças a Deus o bode já está aqui o nice toma 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 eu não vou usar essa petrola eu acho não teve pacto vamos embora então temos que descer temos que descer vamos tentar achar uma sala secreta é que eu explorei tão pouquinho eu não tenho nem um pouco afim de fazer esse andar nem um pouco afim de fazer esse andar mano assim zero como é isso? não está ali, não está ali e acabou já explorei bastante, vamos embora ah não esse womby é muito chato não vale a pena ficar fazendo ele só pela sala secreta não calma mano ela divide as moscas comigo ela tem sempre a mesma quantidade de mosca aqui WTF agora que eu vi meu deus santo holy water esse bicho é muito insuportável meu deus a gente acabou de dobrar a nossa vida nós acabamos de dobrar a nossa vida eu não sei se o eu acho que o caos não afeta a pandora's box apaga esse foco aí até parece que eu vou ficar perto desses bichos aí calma velho eu penso em usar o cocô aí tipo ele não para de atacar um segundo e no meu cérebro não funciona mano tem que olhar os cocô ali velho não estou acostumado a jogar de blue baby o pior que é do dia que eu estou dos dias que eu esteve lesionado esse é também o dia que eu estou bem lesionado velho porque está sério está muito quente está muito quente velho eu estou com uma dor de cabeça mano ainda bem que está dando tudo certo no Isaac mas eu ainda não estou 100% como eu falei ficar doente é ruim ficar doente no calor é 10 vezes pior velho a grilhinha eu já estou uuuh achei o voz boa vambora as minhas vambas seguem né e pudolye tudo não Ah, tá acabando Acabou que deu certo Ripei alminha Ai, riquei na cara Tá bom Mano, tá vendo? O BBB é muito forte, velho Com esses bons de bomba Com esses bons de cocô, aliás Ele é muito forte, mano Não sei se ele é o favorito de alguém Mas ele merecia É o meu favorito? Não é Mas ele é muito forte, mano Bom, belos itens, hein É, o Azaran não Bom, a gente não tem como saber Se foi abençoada pelo caos, né? Porque a gente não sabe o que viria Se não tivesse pego, né? Aliás, né, se alguém tem um save completo e quer Se você tiver um save completo E usar a mesma seed que tá ali, ó 8QQYVZ1D Imagino que no PC você tem que estar Porque os consoles Eles estão em outra versão ainda Se eu não me engano Então Se tiver no PC Que é a versão mais recente Taca essa seed Não pega o caos E ver o que que dá Tem que ter no cuidado Que eu vou passar aqui várias vezes É capaz de eu pegar um item sem querer Como já aconteceu Tomou na cara Nossa, eu nem me liguei nos peidos ali Esses peidos, quando alguma coisa explode Eles explodem também Caraca, eu nem acredito nisso, mano Eu nem acredito Estamos nos encaminhando pra uma vitória Sem morrer nos primeiros 5 minutos de vídeo Eu nem acredito nisso ainda, mano Pela próxima hora nem tá tão forte, né, velho O item mais forte que a gente tem ali É do wafer Tá indo com a força do Blue Baby mesmo Tchau E tchau Uh, achou o boss Calma aí, velho Falece um dos dois, obrigado Vambora É agora É agora Pum Taca nele Ai Nossa, demorou pra vir um rastrozinho, hein GG Caraca, velho Essa run foi ganha Assim Se a gente não fosse um Blue Baby B Se a gente fosse um personagem mais normal Tipo Caim A gente talvez teria perdido Porque Vocês viram que eu não tinha nada demais O The Wafer Era a coisa mais forte que eu tinha Caraca, velho Finalmente, mano Olha isso Agora É na real a maldição do 1, né Porque todas as vezes que eu tava com 1 Eu perdi Então O próximo vídeo Vamos ver, né Por enquanto Estamos bem demais Muito obrigado Todo mundo que assistiu até agora Não esquece o gostei Não esquece de comentar Embaixo Se você é novo aqui Inscreva-se Tem vídeo todo dia Meio de e-mail E 7 e meia da noite Quase todo dia Acompanha os vídeos Da 7 e meia também Vai ter muita live Essa semana Principalmente Esse fim de mês Ao todo Então fique esperto Lá na Twitch.tv Barra Force X10 As lives Começam normalmente Às 2 da tarde Talvez comece uns minutinhos Antes desses dias aí E todos os links meus Estão todos na descrição Discord Tem o Force Lives Que é meu segundo canal Que também tá Agora Vai se manter sempre atualizado Já postei a série inteira Do Save Do Zero Que é esse aí Que eu tô fazendo em live Então tá tudo programadinho Pra sair 3 dias por dia Pra gente chegar E aí assim que terminar Os vídeos Entre aspas Eu joguei hoje Amanhã Ou no máximo Depois de amanhã No máximo De 1 a 2 dias Já vai tá no Force Lives Pra você que perdeu as lives Ou você que não assiste Vai poder ter um canal atualizado Que é tudo Que eu tô jogando em live E é isso Muito obrigado com todo mundo Muito obrigado Todo mundo que assistiu Vejo vocês no próximo vídeo Vejo vocês na live E vejo vocês no vídeo De 7 e meia E já já E não Já já não E falou Meu Deus Eu ia falar Vejo vocês já já E buguei Falou Até mais